O Marco ama profundamente a Maria, mas o Marco não sabe amar a Maria. Aliás, o Marco não sabe amar ninguém, nem a si próprio. É muito apaixonada pelo Marco e vive um grande amor, até que tem aqui uma surpresa que o derruba e que vai fazê-la passar por momentos menos bons. Paralelamente a esta relação de amor com a Maria, o Marco casou com a Eva. Este casamento, esta relação, uma relação de interesse puro. Ela é casada com o Marco, tem uma vida estável e pode dizer-se que é feliz. Só que tudo vai mudar. O Marco é tudo menos aborrecido. A vida do Marco é tudo menos uma vida simples, instalada, confortável. Não. O Marco é toda urgência, é toda vertigem, é toda mentira, é todo risco, é toda intensidade. E é todo amor também. Amor pelo dinheiro, amor por ele próprio, amor pela Maria e pela Alice. É uma personagem cheia de garra, com muita energia, acho que as pessoas facilmente vão se identificar com ela, porque é muito simpática, é muito divertida, é muito espontânea, é muito verdadeira, transparente. Não, 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 não. Não é preso a relações, não gosta de assumir uma relação, se calhar, mais de dois meses. Há de haver uma pessoa que aparece e que muda um bocadinho a cabeça deste Ricardo mais louco. Vai haver aqui uma conquista por parte do Ricardo. Como é que eu vejo o Jorge? Eu acho que é alguém que vem genuinamente resolver um assunto durante uma semana e sem perceber acaba por começar uma história nova. entrar numa história que já existia. Tem o irmão, que é o Marco e é com ele que ele quer resolver esse assunto. Acho que é uma das características do personagem que eu gosto. Acho que o público vai descobrindo, vai conhecendo este personagem e está a ser um grande desafio para mim. Ela chegou onde chegou por conta própria, eu acho que isso faz dela uma lutadora. No entanto, vive com os seus fantasmas. Sempre com os pés no arame, prestes a cair, mas eu acho que ele não vai cair. Vamos ver. Acho que não gostaste, não podem perder. E estás a gravar, não? Estás? Isto é maravilhoso. Se usares esta... Opa! Tu vais evitar se me pudesses enviar para eu ficar só feliz. É para não ser lá despedido na minha primeira seriada neste canal. Tchau, tchau, tchau.